Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo, tudo bem com vocês? Saudações geográficas todo mundo aí. Bom, uma dúvida a gente surgiu aí, que o pessoal na nossa aula de MyLife lá também está com essa dúvida aí, é as palavras atribuído e devolvido, tá? E tem uma pegadinha também aí que vou explicar para vocês, tá? Então, fica até o final do vídeo para ver essas duas dicas aí, tá? Então, vamos aqui para a prática aqui. Estou aqui numa atividade, o que o aluno devolveu, tá? Vou clicar nela aqui para vocês entenderem o que ela explicar. É, eu pedi para ele mandar para mim, né, por foto, atividade, isso aqui é a correção do patch, tá? O patch volume 1, né, semana de 1 a 4. Agora, o aluno me enviou aqui, tá? Me enviou aqui, ó, uma, duas, três, quatro fotinhas, tá? Quatro fotos aí. Aí, eu olhando aqui, certo? Eu percebi aqui a última foto dele, tá faltando, aqui ó, mandou, tá? Já expliquei isso aqui no outro vídeo aí, tá? É, ele mandou na última foto dele aqui, ele faltou um pedaço da atividade, ele parou na atividade aqui, ó, na três, isso é um quatro, tá? Então, na verdade, faltou uma atividade aí. Aí, o que eu fiz? Fui lá, comentei, olha aqui ó, comentário particular, comentei com ele, né, ó, só semana 4, sem completar, vou te devolver, você corrige e me envia de volta, ok? Aí, eu fui e devolvi para ele de novo, tá? Então, o que que é, ó, o que que eu fiz aqui na verdade? Porque se eu não devolvesse para ele, ele não tinha como refazer a atividade, tá? Ele não consegue refazer a atividade se você não devolver a atividade para ele, tá? Essa é a cadinha aí. Então, aqui ó, como é que eu sei que eu fiz isso aqui, ó, tá vendo histórico aqui, ó, você pode clicar aqui, aqui ó, eu atribuí a atividade dia 6 de abril, tá? Ela entregou dia 8, ok? Aí, eu corrigi ela hoje, ó, vi que tava errado e atribuí de novo. Então, ela tá aqui como atribuída de novo, tá? Se ela tiver certa, ia tá como aqui, devolvida, tá? Então, como ela não tá certa, eu atribuí de novo. Então, pra você, é, pra não corrigir a atividade, você tem que vir aqui, ó, o que que eu fiz? Fui lá, mandei um recadinho pra ela, tá? É opcional o recadinho, né? É opcional, é opcional, na verdade, né? Mandei um recadinho, expliquei por que que tava errado, tá? E fui lá e cliquei aqui em devolver, tá? Ela foi, a atividade tá devolvida pra ela, tá? Tanto é aqui, ó, 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 tá vendo? Eu tenho 19 trabalhos atribuídos, tá? O dela continua aqui, ó, atribuído. Se ela tivesse entregue, ia tá como devolvida aqui, tá? Então, vou mostrar pra vocês aqui, uma outra aqui que eu tenho, pra vocês entenderem. Essa, por exemplo, aqui, ó, olha a diferença, aqui, ó, tá vendo? Essa tá certa. A diferença é devolvida, tá? Devolvida o quê? O aluno devolveu, tá? O aluno entregou aqui, tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, 34 trabalhos atribuídos, um entregue, tá? Entregue significa o quê? Ele foi devolvido, tá? Então, a palavra atribuído, ele foi atribuído pro aluno, tá? Enquanto ele não devolver pra você, não vai mudar, vai ficar atribuído. Quando eu devolver, ok, tá devolvido, tá? Vai ficar devolvido ali, ó, esse aqui tá certinho, ó, já evitou as três imagens, tá? Então, no caso ali, ó, se tivesse errado, por exemplo, imagina que aqui tá faltando, tá? Aqui tá faltando uma questão. O que que eu ia fazer? De novo, aqui embaixo aqui. Tá? Comentário particular, ia comentar pra ela aqui, ó, fulano de tal, seu trabalho, né, explicar os motivos, tá? Ia vir aqui, clicar em devolver, tá? Aqui, ó, você tem aqui, ó, devolver esse envio, devolver esse envio, vai lá, devolve, tá? Ela ia aparecer como aquele outro, tá? Ia voltar a ser o quê? Atribuído, tá? Aqui, ó, ia alterar isso aqui, meio devolvido, ia ficar atribuído. Em vez de devolvido, ia ficar o quê? Atribuído de novo, tá? Então, essa é uma, era só uma, mais uma dica aí que eu queria compartilhar com você. Se foi útil, gente, essa dica aí, mais uma vez, ok? Espero que tenha sido útil. Já deixa o like aí, compartilha esse vídeo com todo mundo aí, e se não é inscrito, inscreve no canal, ok? Pra ajudar a gente aí. Um abraço a todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.